Música Música De você, de você, de você Música Música Me deixou vira Me guiar até hoje Não se confusão Tira a parte do mundo Mais pra gente queira Mais pra gente queira Beleza Tudo bem, senti vivo em razão Mas eu sou tudo bem Chega mais perto de mim Só sinto o que é meu Amar você é bom demais É tudo o que eu posso querer Só sinto o que você tem E eu não vou E eu não vou E eu não vou Chega mais perto de mim Só sinto o que é meu Amar você é bom demais É tudo o que eu posso querer Se tudo você tem Que eu posso querer E agora é te perder Oh E agora é te perder E agora é te perder E agora é te perder Obrigado Obrigado Ah Obrigado Ah